Foi transferida para um presídio a jornalista e advogada Luana Dom. De acordo com a polícia, ela transmitia ordens de chefões da facção criminosa que estão presos para quadrilhas que estão nas ruas. Luana foi colocada na parte de trás da viatura que seguiu escoltada para a penitenciária feminina de Tupi Paulista, a mais de 500 quilômetros da capital. Foi nesta delegacia no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo, que Luana Dom passou duas noites. É o mesmo local onde estiveram outras presas famosas, como Suzane Richthofen e Ana Carolina Jatobá. Luana ficou em uma cela para quem tem curso superior completo. O local recebeu reforço na segurança. Luana Dom, nome que usava como repórter, foi presa na terça-feira em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. O mandado de prisão preventiva dela foi expedido pela justiça em novembro do ano passado, quando foi realizada a Operação Etos, que prendeu suspeitos de envolvimento com uma facção criminosa. Luana estaria entre os advogados que integravam uma célula conhecida como Sintonia das Gravatas, responsável pelos interesses jurídicos da organização. Na época, ela conseguiu se esconder e, durante oito meses, estampou a lista dos criminosos mais procurados do Estado. Segundo o Ministério Público, a advogada atuava como pombo-correio entre os líderes presos da facção e os outros integrantes do grupo. Luana responde pelo crime de participação em organização criminosa. A transferência dela para o interior do Estado também servirá para que ela seja interrogada pela justiça, que vai decidir se ela será ou não julgada. A condenação pela participação em facção pode chegar a oito anos de prisão em regime fechado. A defesa de Luana chegou a alegar que ela desconhecia estar trabalhando para a organização criminosa. Mas, de acordo com a promotoria, e-mails interceptados com autorização da justiça não deixam dúvidas do envolvimento dela com o crime. Dos 39 advogados identificados pelo Ministério Público por suposta atuação ilícita junto à facção, apenas um continua foragido.